Oi minha gente, bom dia. O meu óculos está torto. Tudo bem com vocês, gente? Eu vou sair agora que a gente vai numa loja de... Ai, de planta, sabe? Eu quero comprar uns negocinhos pra poder pendurar aqui na parede, sabe? Pra deixar umas plantinhas penduradas e a gente vai lá. E claro, vou levar vocês comigo, vou mostrar pra vocês. Eu nunca fui nesse lugar, mas dizem que é muito agradável, é muito legal. Então, tô indo lá. E bora lá comigo. Vamos lá ver o que tem de bom nesse lugar. Bom dia. Olha os vasinhos lindos. Quanta plantinha, olha. Olha os cactos. Gente. Ai, queria levar um de cada. Olha. Que lindos. Oi, boa tarde. É, bom dia. Já fui atendida, já. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, olha essa fonte aqui. Que interessante, olha. Apaixonei. Olha o barulhinho de água. E ela é ligada. E ela é ligada, tá vendo o fio? Ela é ligada ali atrás. Olha que bacana. Nossa, eu tô apaixonada nesse lugar. Tem até um cafezinho. Pra você tomar um café. Lindo, gente. Olha aqui. Tô apaixonada. Olha, gente. Tem até peixinhos. Olha. Que lindo. Que lindo. A coisa mais simples é fazer um terrário desse, né, gente? Mas olha esse cacto. Que lindo, gente. Pelo amor de Deus. Apaixonada. Olha. Muito lindo. Muito lindo. A coisa mais simples. Hoje eu tirei o dia pra tirar as cortinas e lavar. E eu tenho essa cortina aqui. Quem me acompanha há mais tempo. Lembra que essa cortina aqui era a minha cortina lá da sala. Lá da casa lá em São Paulo. E eu tenho essa cortina, gente, já há tantos anos. Olha. Ela é... Ela é tipo um voalzinho. E atrás é um tecido, assim, mais grossinho. E, gente, tem muitos anos essa cortina. E eu vou tentar colocar ela aqui. Ela tava lá na sala. E eu vou tentar colocar ela aqui com esse blackout também que eu lavei. Tava dando um pouquinho de umidade, assim, de mofo, sabe? Eu lavei tudo. Ó, ficou limpinha. E eu vou tentar colocar com esse blackout aqui. Pra ver se fica melhor. Porque a cortina daqui, eu não sei. Ela não escurece muito bem. Então eu vou testar. Não sei se vai arrastar ali no chão. Olha, gente, o piso que nós trocamos. Eu achei maravilhoso esse piso. Vou colocar aqui e já já mostro pra vocês. Ô, lindo. Ele queria dar ordem, né? Para. Que da ordem. Tô te orientando. Ficou bom, hein? Arrastou no chão, lindo? Arraspa um pouquinho só. Arraspa? Excelente, hein, lindo? Fica clarinha a cortina. Eu vou abrir. Gostou mais dessa, né, lindo? Nossa, não ficou. Não sei porque que essa se pôs na sala. Você tem que ter ficado aqui no quarto. Ah, lindo dando palpite de dono de casa. Eu acho que você fez uma tremenda... Uma tremenda coisa errada aqui. Agora eu acertei, né, lindo? Tá ótimo, olha. Eu acho que... Excelente! Eu acho que você fez uma... Você deveria ter pensado nisso antes. É, né? Muito bacana. Mas qual pessoa não pensa nisso antes? Eu já tinha falado. Mentira! Que você nunca... Eu acho que eu tinha falado. Mentira! Você nunca falou. Eu tinha falado pra você. Mentira! Eu acho que eu tira muito melhor aqui. Mentira! Você nunca falou nada. Ah, nem sim. Deixa de ser. E aí, tá aprovado? Super aprovado. Tá mentindo, gente, lindo? Olha, e não arrastou no chão, não. Ficou a continha, olha. Ficou a continha. Agora a gente tem que pintar, né, minha gente? Ficou a continha. Agora a gente vai pintar. E eu tinha falado que essa parede eu ia pintar, ia fazer umas coisas. Mas eu não vou, não. Eu falei isso lá no... Lá no Instagram. Sabe o que a gente vai fazer? A gente... Eu vou colocar os tijolinhos mesmo. Vai ficar bem legal. Mas a gente vai fazer isso só lá pro outubro, gente. Porque a gente já tá indo embora, não dá tempo. Eu lavei as cortinas. Tem mais aqui secando, ó. Coloquei aqui secando. Essa cortina aí era do outro quarto. Mas eu acho que eu vou botar essa cortina na sala. E a cortina que tava aqui no meu quarto, eu vou colocar no outro quarto dos fundos. Fazer essa troca. Agora eu vou plantar essa plantinha aqui, ó. Essa plantinha quem me deu foi meu pai. Que eu fui na casa do meu irmão, lá na casa dele. E aí ele tem um monte dessa planta, né? Aquela planta que eu até mostrei que tem aqui no condomínio. Eu vou plantar nesse vazinho. E aqui, ó, eu pedi um pouquinho de terra ao Fábio, que é o rapaz que trabalha aqui no condomínio. E ele me deu. Vou plantar aqui e pendurar. O lindo vai furar a parede. Ele vai pendurar. Vamos ver como é que vai ficar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Eu vou molhar um pouquinho, né? E como eu tenho uma moça que ela sempre cuida aqui da minha casa, eu vou pedir pra ela sempre tá vindo aqui molhar. Pelo menos é um verdinho, né? Que vai aparecer. Agora eu quero colocar naquela parede ali. Vou furar e vou colocar, pendurar. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, coloca isso que a gente vai colocar agora esse vasinho. Peraí que eu vou colocar. Consegue colocar? Tem que encaixar ele bem aqui embaixo. Mas ficou bonitinho. Ficou bonitinho, linda? Mas eu queria esse lado aqui virado pra cá. Vira assim, né? Aí... Ficou bonitinho, né? Olha como ficou fofo. Gostei, né, lindo? O que você achou? Ficou bonitinho. Muito fofo, né? Agora eu queria colocar outro naquele canto lá. Igual a esse. Sabe? Tá naquele canto. Adoro esse abajú. Agora quando pôr água não vai vazar água por baixo? Não, não vaza, não. Queria mostrar pra vocês a noite. Olha que delícia aqui. Olha, um silêncio, ó. Tudo escuro. Ai meu Deus, que escuro. Só essa casa aqui que tem gente. Mas olha. Todo vazio o condomínio. Aqui é bem na beira da estrada. Olha o céu. Carregado. Ai gente, mas eu amo esse silêncio. Ai, essa paz. Esse barulhinho de mar. A gente consegue ouvir o barulho do mar? Daqui. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu dia. Obrigada por vocês estarem aqui me assistindo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.